Estou do mesmo lado, bora! Bora, meu pastor! Olha os vencedores aí, ó! Corredeira é a água do homem, hein? Só calminha aí pra confirmar o peso aqui e aí eu coloquei pra você. Não, 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 não. Tem que ir na água do cavalo, no Ceará, vai na cobertura aqui, vai na cobertura. Aí confirmado o peso do jogue para a vitória de quilombo Corona Rio. Esse macho correu de 53 quilos, filho de Fantástico Corona Junho, da FIT e Fabulos. Com fãs do Nordeste, é o representante do Aras AM, Francisco Gustavo Rodolfo e Ramos Horizonte. É a criação do Aras Primavera! De verdade, é o animal vencedor. O peinado pelo Mil, quilombo F Rodrigues, representa Bahia, Pernambuco e Pará. Gostaria de convidar o Branquinho para fazer a entrega do troféu aí aos proprietários. Aqui, Branquinho, na mesa, só olhar o segundo paro, por gentileza. Mil, a foto é lá no Paideu, viu? Lá no Paideu lá, que estão os patrocinadores. É a segunda classificadora, Branquinho, é escrito aí, segunda classificadora. Como falou, né? Aí, na foto da vitória, toda a equipe do Aras AM. E a 16h20, teremos o terceiro paro. Homenagem ao Otávio Filho, da do Rancho Rações. Aqui está o HRZ, Lestat Sedeito, Potência Lake e Quadris Tiche HRZ. Aqui é o pelo Rob Coates. Esse, esse, esse... Esse é o salário. A gente consegue citar. Eu estou pulando... E aí pessoal, aqui o animal vencedor. Um pouco para assim... Calma, aí só o poste aí, mas... É um pouco para cima. Ahem! É um pouco para cima. Bora, Branquinho! Olha ele, a gente dá cabra aqui Vai cá Bora, 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 bora Ok Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Certo Vem ver nas tuas malas Não 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 Tufo e o Nápoles Chega ali várias pessoas Aí ó Jogê, Jogê Jogê ali É isso aí pessoal Aguardar a próxima Classificação